Com caneta e papel, Dagma calcula o aumento que os remédios tiveram, muito maior do que o da aposentadoria. E ela toma vários. Fora da crise de asma, eu uso um, dois, três. Quando eu estou em plena crise, isso dobra. Ou seja, tudo de uso contínuo. Mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E não sou hipocondríaca, não. É porque realmente são necessários. A dor de cabeça da Rejane também aumentou com o novo preço do remédio para enxaqueca. Eu tomo um remédio para enxaqueca. Ele custa 249 reais. Com esse reajuste, ele vai subir bastante. E aí, como que vai ser? Vai aumentar muito o meu orçamento, vai ficar muito, muito difícil. E tem mais medicamentos, dela e do marido. Uma época tão difícil de trabalhar, uma época tão difícil de conseguir trabalho. E aí faz um reajuste tão grande desse. Pois é, mas não teve jeito. O aumento que ficou suspenso por conta da pandemia chegou na última quinta-feira. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou três escalas de reajustes, que variam de acordo com a competitividade das marcas no mercado. Ou seja, quanto mais fabricantes o mesmo remédio tiver, mais variação de preço será encontrada. E a importância de pesquisar, a gente consegue entender mais do que nunca, comparando o preço de um simples de pirona. Uma cartelinha como esta aqui, com 10 comprimidos, de um laboratório não tão conhecido, sai por R$ 3,50. Se a gente pegar o mesmo produto, só que de um laboratório famoso, esse valor chega a quase R$ 10. As variações deste ano são praticamente o dobro das praticadas no ano passado, quando o governo autorizou o aumento de 5,21%, 4,22% e 3,23%. Uma Câmara Setorial que define isso, com índice concorrencial, por que houve um percentual maior? Porque houve um aumento substancial nos insumos, na aquisição e a diferença do dólar em relação também ao real. Isso já está deixando o orçamento das pessoas doente também. A Sara conta que gastou R$ 1.000 com remédios para a Covid, comprometeu o cartão de crédito. Gastei bastante, tanto que os boletos estão aí para a próxima fatura, de cartão, né? Tinha até que comprar mais de uns medicações, falei para ele que só depois de sexta-feira, quando eu conseguir pagar essa fatura, ela está comprando, porque não dá, né? Está muito caro, gastei muito. Enquanto isso, quem depende de remédios de uso contínuo, questiona como continuar vivendo. Todas as categorias tiveram, no máximo, 5% de aumento no último dissídio. Como é que nós vamos viver? Eu costumo sempre dizer que o melhor remédio é a pesquisa, né? A velha e boa pesquisa. Esse é o melhor remédio, na hora de avaliar, comparar com indústrias diferentes e a pesquisa de preço na aquisição do seu fármaco. Obrigado. Obrigado.